Todo Yonkou precisa de fortes comandantes e Luffy acabou de ter seus 9 tripulantes oficialmente nomeados assim. E Buggy também nos apresenta suas asas do deus pirata. A recompensa de cada um deles é revelada e elas são astronômicas. Inclusive descobrimos o real poder de Buggy e como ele conseguiu dominar Mihawk Crocodile. Quer saber como Buggy virou Yonkou em todas as novas recompensas? Então se liga eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu volto do Fuzari com mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo insano, recompensas novas reveladas. Mihawk, Buggy, Crocodile são absurdas. E da tripulação dos chapéus de baile, o que aconteceu com cada uma dessas recompensas? Será que elas foram justas ou não? Trouxe muita informação, inclusive foi revelado como Buggy se tornou Yonkou. Voltou até a caráter aqui, olha só. Trazendo Yoru para vocês. Aliás, se quiser garantir uma espada dessa e também as Tuzorão. Todas que ele usou aí, principalmente no Marco de Wano. Tem até a Kitetsu que o Luffy usou para socar seus inimigos. Dê um confere aí no site da Magic Box, tá bom? Tem essas espadas limitadas. O número está acabando. Entra no site aí da Magic Box. Os links estão aqui na descrição. Então se você é novo no canal, aproveita para inscrever. Se gostar desse vídeo, no final você pode deixar o like. Se você é da pior geração, espalha o like aí para dar uma fortalecida. E agora com vocês tudo sobre OPC 1058. Nossa história começa com a história de capa. Onde temos o Caesar querendo partir com a Germa, que salvou ele. Essa aliança, galera, pode parecer que os Mads vão se reunir novamente. Não vou longe em dizer que o Queen pode acabar recrutado. Porque o seu destino narrativo a partir de agora é parecido com o Caesar. Ser contado em histórias de capa. Porém dessa vez, creio que eles podem acabar trabalhando coletivamente pelo bem. Quem sabe com o Vegapunk no comando. Já o nosso capítulo começa no Sun. E a Nami está repreendendo o Luffy pelo que ele fez quando deixaram o ano. O navio ruma pelo Log Pouso. Que é uma conquista e tanto para a tripulação. Eles navegarem em direção certa. Só é possível porque o Luffy está trancado em uma gaiola. Com o rosto coberto de inchaços. O mais legal é ele sendo apresentado com o título de Yonkou. Eu gosto que em um capítulo o Luffy é um líder sábio. Capaz de dizer coisas perfeitas. E de orientar alguém a ser um líder. E alguns minutos depois. Ele é o garoto idiota facilmente incitado por alguém a fazer algo estúpido. Essas cenas são puramente o que me fazem amar esse mangá. Mais de 20 anos escrevendo a personalidade central de Luffy. E ela nunca muda. O Luffy pede desculpas a Nami. Mas ainda está furiosa com ele. A Nami diz que é um limite para a estupidez dele. E desta vez ele ultrapassou. O Jinbe tenta acalmar as tensões. Dizendo que estão todos bem. Ao qual a Nami o responde furiosa. Para a Jinbe não mimar o Luffy. O Jinbão se assusta com essa aura. Dizendo que a Nami usou o Haki do Rei. E uma pequena pausa aqui galera. A Nami tem mesmo o Haki do Rei? Obviamente que essa cena toda é uma piada. Mas vocês conhecem Oda. Ele gosta de deixar uma trilha de migalhas justamente nas formas de piadas. Afinal se lembrem quando o Brook achou que o Nami estava tremendo pelo Zoro usar Haki do Rei. E apenas alguns capítulos depois o Zoro despertou esse poder. Então aqui é uma piada. Mas isto pode se tornar concreto mais a frente. Vale destacar alguns pontos aqui também. A primeira vez que a palavra Haki é dita na série. Foi pelo Barba Negra lá em Mocktown. No capítulo 2, 3, 4. Nas traduções que são antigas e não se atentavam tanto em fidelidade. Isto nem foi mencionado. O que fez muitos perderem essa conexão. Então esta é a primeira menção de Haki. A segunda vez foi quando eles se encontraram em Peudal. E ele disse que o Haki do Luffy tinha crescido. E eu acho válido que trazer essa conexão de Jinbe dizendo sobre Nami ter Haki. Ganha alguns pontos. Fora que né. Se Nami tem Haki do Rei. É por isso que seus socos causam hematomas no Luffy. E isso definitivamente também faria o Garp ter Haki do Rei. Ele e Nami são os únicos que causam danos no Luffy. Até já perguntaram isso no SBS. Ao qual o Oda diz que com o Garp é o mais puro amor fluindo pelos seus punhas. Já a Nami é que quando a equipe bate um no outro. É sempre uma advertência com um forte senso de propósito. E é por isso que funciona tão bem. Funciona no espírito dele. Muito legal. Mas continuando. Foi engraçado ver essa interação do Jinbe. Conhecendo mais a dinâmica da tripulação. Chopper avisa a Jinbe que ele não deve se aproximar da Nami. E quando ele estiver com raiva. Já o Frank está orgulhoso do Sunny. Porque apesar de ter caído daquela altura. Ele quebrou apenas o mastro. E então um jornal é entregue no navio. E temos as novas recompensas do Imperador Chapéu de Palha. E seus nove comandantes. Que massa hein. Ver a tripulação toda sendo chamada de Comandante Yonkou. É surreal. Temos então as recompensas. Primeiro The Trooper. Médico. Adorador de algodão doce. Alcunha. Bichinhos de estimação. Recompensa Milberries. Eu gosto como as coisas não tem sentido nenhum. Como diabos o Chopper é um comandante Yonkou. Um médico do navio. Mas ainda assim é um animal de estimação. Se bem que tem um esqueleto que toca a música para eles né. Porque ser um animal de estimação não poderia ser um médico e um comandante. Coitado do Chopper com sua recompensa. Mas essa piada nunca envelhece. Depois temos Nami. Navegadora. Alcunha. A gata ladra. Recompensa 366 milhões. Nami subiu 300 milhões. Isso acaba nos dando um padrão de como Oda deu as recompensas. Já vamos falar mais disso a frente. Mas cada tobiropa acrescentou 300 milhões. Sabe o que eu acho legal galera? O fotógrafo da mania chamado Ataque. Tentou várias vezes tirar uma foto do Sanji lá durante N-Sloby. Finalmente quando ele teve a oportunidade de uma boa foto. Ele esqueceu que deixou a tampa na lente. Então eles tiveram que desenhá-lo. O Frank então aqui nem se fala. Mas ainda assim eles conseguem se infiltrar e fazer a Nami ter fotos de modelo. Todas as vezes na sua recompensa. Genial. O Brook. Nosso músico. Alcunha. O rei das almas. Tem uma recompensa de 383 milhões. Seguindo o padrãozinho aí. Denami também na adição da sua recompensa. Frank o carpinteiro. Alcunha de Cyborg. Recompensa 394 milhões. Os fuzileiros navais mudaram sua foto do pôster de procurado por uma foto da proa do Sanji. O Sob. Frank atirador. Alcunha deus. Recompensa 500 milhões. Mesmo padrão de aumento que os demais. Já com o Nico Robin temos uma guinada e tanto. Nossa arqueóloga de Alcunha. Criança demoníaca. Tem agora uma recompensa de 930 milhões. Um aumento de 800 milhões. Onde possivelmente são os 300 padrões. Por lutar contra a Tobirope. 500 milhões pelos seus conhecimentos proibidos. O governo mundial agora sabe que os John Coles também queriam Robin. Então precisam aumentar as apostas para capturar ela. Mas o mais legal dessa cena aqui. É a Robin dando ao Chopper um pouco de algodão doce. Como se ele fosse realmente um bichinho de estimação. Chegamos então no Sanji. O cozinheiro. Alcunha perna negra que agora tem pouco mais de 1 bilhão. Um aumento de 700 milhões. E manteve um padrão para as calamidades pelo jeito. Metade da recompensa do Queen foi adicionada para o Sanji. Que está deitado no chão furioso. Enquanto compara sua recompensa com a de Zoro. E de em vez que ficaram maiores que a sua. Vale lembrar galera que o Sanji tradicionalmente. Ele sempre detém a quarta maior recompensa da tripulação. Geralmente ficando atrás de outra pessoa. Além do Luffy e do Zoro. Depois de Eneslobe. Sua recompensa de 77 milhões. Estava atrás de 80 milhões da Nico Robin. Depois de Dressrosa. Sua recompensa de 177 milhões. Estava atrás dos 200 milhões do Usopp. Foi só depois de Holy Cake. Que a sua recompensa ficou em terceiro lugar. Segundo se você não contar o Nibê. E falando nele. Nosso Timoneiro com alcunha de Cavaleiro do Mar. Agora tem 1.1 bilhão. Um aumento em tanto. Quase 700 milhões. Alguns podem se perguntar. Por que o Jinbe está com a recompensa maior que a do Sanji. Mas a verdade é que o Jinbe. Já tinha uma recompensa maior que a do Sanji. Antes no passado. E a recompensa do Sanji até aumentou mais aqui. Que a do Jinbe de qualquer maneira. Você precisa considerar que o Jinbe. Também é um pirata renomado há décadas. Até o Kid ficou surpreso ao ver. Ele se juntando ao Luffy. E claro que o Uda não perderia a piada. De criar rivalidades aí entre esses três. Para fechar. Zoro. Esparashim. Alcunha o caçador de piratas. Com uma recompensa que parece um código binário. 1.1 bilhão e mais alguns zeros e uns. Onde é sacana. Porque ele queria que a diferença do Zoro e do Sanji. Fosse 69 milhões exatos. Já o Luffy com seus 3 bilhões. Segue na jaula. Pedindo desculpas. E com muita fome. E dessa forma o Sanji continua. A sua viagem. Vamos lá galera. Parece que durante esse mês de folga do Uda. E os seus editores acabaram tomando aí uma grande decisão de cortar Yamato. E até mesmo o Carrot da equipe. Eles provavelmente teriam adicionado muito inchaço nas interações da tripulação no arco final. Mas as suas despedidas pareceram muito planejadas e de última hora. E este capítulo me fez perceber. Como eu até fico feliz por Yamato não ter aderido ao bando. Porque ele teria ofuscado o Jinbe. Que finalmente se juntou a tripulação. Mas eventualmente ainda teremos Yamato viajando com o Luffy. Pode anotar aí. Já as recompensas. Depois eu vou fazer um outro vídeo separado. Destrinchando e explicando os padrões que Uda segue. Para algumas recompensas. No geral. As telas baixas. Pois alguns dos chapéus de palha. Pelo menos aí deveriam ter uma recompensa maior. Do que as dos inimigos que eles lutaram. Mas isso tem motivos claros. Que a tripulação ainda não chegou no seu auge de força. E uma atualização maior deve sair mais a frente na trama. Luffy mesmo não vai terminar a série com uma recompensa menor que a do Roger. E deve ter a maior de todos os tempos. Mihawk aqui também é uma dica bem preciosa para o Zoro. Então vamos esperar. E por enquanto vamos para a Ilha Caraibari. Onde descobrimos como Bug virou. O Yonkou. Os subordinados da Cross Guild. Ainda não conseguem acreditar que o seu presidente. Conseguiu recrutar dois piratas como Crocodile e Mihawk. No entanto as coisas dentro da grande tenda são muito diferentes. O narrador apresenta Bug como um dos quatro imperadores. Vemos que Bug está chorando e implorando por sua vida. Seu rosto coberto de hematomas. Crocodile segura a cabeça do Bug enquanto Mihawk aponta Yoru para ele. Bug implora para perdoá-lo. Ele vai fazer qualquer coisa por eles. É muito engraçado ver os dois imperadores apresentados de forma similar. Um machucado e inchado em uma jaula. E o outro decapitado e ameaçado por Mihawk. Realmente eu gosto dos paralelos de Bug e Luffy aqui. Aí aqui temos alguns acertos hein galera. Quem viu meu vídeo de como funcionava a Cross Guild deve ter notado que acabou confirmado aqui. Cross Guild é sim uma organização que foi fundada pelo Crocodile e pelo Mihawk. Mas o Bug obviamente com seu maior poder do mar acabou se tornando presidente da coisa toda. Crocodile disse que a palavra envergonhado não é suficiente para descrever os seus sentimentos agora. Bug pede novamente para não matá-lo mas Mihawk diz que isto não é negociável. O Galdino adula o Crocodile dizendo que é uma honra voltar a trabalhar com seu antigo chefe. Depois de todo esse tempo o Bug confronta o Galdino dizendo se ele vai traí-lo. Mas Galdino diz a Bug que ele nunca se tornou seu subordinado. Moji, Kabaji, ao vida vem Bug acabado. Então eles pensam que agora eles devem seguir o Crocodile também. Temos então um pegueiro flashback que começa no momento em que os fuzileiros navais cercaram ele a Kuraigana. Onde o Mihawk morava. O Crocodile acabou ligando para o Mihawk pelo Dendemushi. Enquanto o Mihawk estava juntando suas coisas para trocar de base. O Crocodile propôs a ele que eles deveriam trabalhar juntos agora que os Chichibukais desapareceram. E aqui temos uma revelação. Entanto descobrimos a antiga alcunha de Mihawk. Ele era chamado de o caçador de marinheiros e uau. Notaram o que o Oda fez aqui galera? Caçador de marinheiro versus caçador de piratas. Mihawk e Zoro no mesmo caminho e lados opostos. Mihawk é insano. Ele foi o primeiro personagem B-10 a ser introduzido na série The One Piece. Porém sabe o mais legal de tudo nessa cena? Não é a alcunha do Mihawk. É ver que o Mihawk tem suas prioridades claras. Movendo a sua base às pressas. A primeira coisa que ele arruma é a sua coleção de vinhos. E os seus livros. Então Mihawk e Crocodile uniram forças. E começaram a destruir as frotas da marinha. E como os planos de Crocodile para Cross Guild envolviam muito dinheiro. Ele foi atrás daquele que lhe devia uma grana alta. E esse alguém era o Buggy. Que por acaso acabou sendo salvo da marinha. Quando Croco e Mihawk chegaram para cobrar a dívida. E ainda saiu como um líder. Porque seus subordinados achavam que era o seu irmãozinho Croco-chan. Que veio ajudar eles. Buggy como não tem dinheiro para pagar. E para não ser vendido como escravo. Oferece a estrutura da falida Bug's Delivery. Buggy diz que ele tem tudo o que Crocodile precisa em sua empresa. Para colocar a organização Cross Guild em funcionamento mais rápido. E o Crocodile pode usar tudo de graça. Buggy também vai pagar suas dívidas com o seu trabalho. O acordo é fechado. E de volta ao presente. Crocodile olha para o Buggy com muita raiva. Enquanto segura um pôster da Cross Guild com o seu gancho. Buggy surge com muito destaque nele. Ele é o senhor presidente da guilda. Tudo foi um mal entendido. Foram seus funcionários que fizeram o Buggy parecer o mais legal de todos. E espalharam pelo mundo. Aqui temos uma lição de empreendedorismo das startups Buggy. É tudo sobre marketing. E não o produto. Mihawk e Crocodile são os verdadeiros líderes da Cross Guild. E o Buggy pelo mal entendido acabou sendo alçado ao posto de Yonkou. Foto legal aqui galera. O nome da organização é Cross Guild. Mihawk usa um monte de cruz até no seu pescoço. E Cross Guild também acaba sendo um trocadilho. Uma brincadeira de palavra com Crocs Guild. Massa né? Vamos então para o quartel general da marinha. Branew está realizando uma reunião de emergência. Onde ele fala sobre Buggy. Dizendo que ele não é apenas o cérebro por trás do incidente. Nem o peudal. Mas também era um membro da tripulação do Rei dos Piratas. E é dito que ele é um pirata que rivaliza até com o Ruivo. O Yonkou. Ele tem o carisma que conseguiu até fazer com que Crocodile e Mihawk se aliassem a ele. Por outro lado. Eles conseguiram confirmar a relação de Croco e Mihawk. Ouvindo algumas conversas entre eles. Seu movimento de caça aos marinheiros. Atraiu muitas pessoas perigosas do submundo. Então a Cross Guild é uma organização que pode ser uma grande ameaça para eles. Aqui mais uma confirmação do que eu disse no vídeo. As pessoas pagam a guilda para colocar as recompensas nos marinheiros. E falando em recompensa. Temos reveladas também as dos três piratas principais da guilda. Primeiro. Sir Crocodile. Ex-membro dos Chichibukais. Um usuário de Logia com grande inteligência e carisma. Recompensa 1.9 bilhões. E uau. Crocodile recebendo os méritos perdidos no início da série. Vale lembrar galera. Que se passaram dois anos aí desde Marineford. Crocodile tinha sua recompensa congelada. E deve ter feito muitas coisas aí contra o governo. Vale lembrar também que o Croco foi dito ser rival do Douglas Bullitt. E claro lutou contra o Barba Branca. No passado onde perdeu sua mãe e ganhou sua cicatriz. Fico feliz de ver ele de volta ao jogo. E é mais divertido porque o Bug recebeu o título de Imperador por engano. O que implica que a sua recompensa também é alta por engano. Isto significa que a recompensa do Crocodile e do Bug está invertida. E o Croco era para ser o novo Imperador. Crocodile voltando pode ser um aceno para a volta do Enel também galera. Deixem guardada aí. Temos então a bomba do capítulo. Mihawk. Os olhos de Falcão. Um espadachim que supera até mesmo o Imperador Shanks o Ruivo em habilidades de espada. Esse é o valor para o espadachim mais forte do mundo. 3.5 bilhões. E uau. Essa recompensa do Mihawk é realmente algo surpreendente. Eu gosto da explicação por trás desta recompensa ser maior que a do Luffy. Galera. O Mihawk. Quando eu escuto o Luffy dizendo que seria rei dos piratas no início. Provoca ele dizendo que para ele se tornar rei dos piratas. Tinha que ser mais forte do que o próprio Mihawk. Ou seja. Oda acabou de dizer aqui que o Luffy ainda não está apto a ser rei dos piratas. Vale mencionar algumas coisas aqui. Os duelos lendários de Mihawk e Shanks. É dito na novel do Ace. Que o que tornou o Shanks famoso foram essas lutas. Ou seja. O Mihawk já era um grande caçador naquela época. E foi ele que deu renome ao Shanks. E não ao contrário. Na minha opinião. Acho que o Oda acertou em cheque. Mihawk não tem feitos mostrados na obra para os fãs. Mas tem feitos em off com toda certeza. Rivalizar com Shanks o Ruivo. Que é conhecido como o matador do haki de observação. E lutar de igual não é para qualquer um. Mihawk pela alcunha caçava marinheiros em grande escala. E nada mais prejudicial a marinha do que uma pessoa assim. Por isso até o convidaram a ser corsário. Por que Mihawk fazia isso? Caçava marinheiros? Porque ele só queria beber seu vinho. E as pessoas incomodavam ele. Se vacilar ele virou o maior espadachim do mundo. Depois de derrotar todos que atrapalharam suas degustações. E por fim. Temos a lenda. Buggy. O gênio. Seu poder tornou possível que Crocodile e Mihawk o obedecessem. Recompensa 3.1 bilhões maior que a do Luffy. O governo rotulou ele como um fator perigoso a ser observado. Eu gosto de como o trio monstro da Cross Guild. É representado pelas três coisas mencionadas na narração da abertura da série. Riqueza, Crocodile. Crocodile pergunta se ele está falando sério. Mas Mihawk diz que eles podem usar o Buggy para chamar toda a atenção. E podem fazer o que quiserem pelas sombras. E o Croco diz que realmente está certo. O Buggy receberia o alvo nas suas costas. Buggy sai para a varanda com Crocodile e Mihawk. As asas do Deus Pirata informam sobre a nova aliança. Para se prepararem para a nova era que se aproxima. Surge a Cross Guild. Aqui estão os comandantes do Yonkou. Crocodile e Mihawk olham seriamente para os subordinados que gritam seus nomes. Buggy chora. Seus subordinados acham que é por conta da emoção. Mas na verdade o Buggy chora pela vida que espera ele agora. Fechamos então o reino Kamabaka. Os líderes do exército revolucionário voltaram em segurança. Sabo não está com eles. Mas eles informam a Koala que ele está bem. Karazu nos diz que eles se separaram após um incidente. E ele escolheu acreditar em Sabo. E Koala se aproxima do Dragon que diz que se o Sabo realmente assassinou o Cobra. Ele não vai ser perdoado. Não importa quais as razões estejam por trás disso. Dragon está na frente de Kuma. E fala com ele. Temos uma cena muito triste porque o Kuma ainda age como um escravo. Espero que ele fique bem novamente. Por fim o Dendemushi toca. Koala atende. Era Sabo. Ele contaria a verdade do que aconteceu na Reverie. Sabe o que seria uma Reverie a volta totalmente inesperada? Sabo e Vivi devido as circunstâncias retornaram e fugiram a Arabasta. E fizeram agora desse reino um lugar adjacente ao exército revolucionário. A família Cobra era para ser parte das 20 famílias que compõem os nobres mundiais. Ter um deles se rebelando vai ser deveras interessante. E é isso meus amigos. Esse capítulo foi muito divertido. Eu gosto quando tem essas interações da tripulação. Esses pequenos trechos de viagem que acontece no mar. As recompensas foram muito interessantes. Talvez um pouquinho abaixo demais para a tripulação. Mas eles vão receber mais upgrades com toda certeza. Afinal vão ser a maior tripulação de todas. A do Mihawk na minha opinião foi a mais surpreendente. Crocodile também mostrou a que veio. E o Bug. Bug é o Bug. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais aí falando sobre isso. Tem muita coisa para a gente debater. Mas se você gostou deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Amém.